Ainda sobre o ator que comentou no meu vídeo. Deixa que eu vou explicar pra vocês melhor isso daqui e acabar de uma vez por todas com esses comentários. Pra quem não entendeu, o que aconteceu foi o seguinte. Recentemente um ator comentou no meu vídeo reclamando da cor da chapa, falando que tava suja e tudo mais, que eu era porco. E aí no vídeo lá eu dou uma alfinetada e explico pra ele porque que a chapa fica assim, porque ela tá queimada na verdade. E por isso ela escurece. Se você pegar uma panela e deixar aí no seu fogão ligado o dia todo, ela vai ficar escura também. Eu acabei mostrando o perfil do suposto ator pra três pessoas conhecidas. E eles me falaram que além do rapaz entrar na quarta temporada da série, ele não tem um papel principal. Na verdade algum ator que fez só uma participação lá e tal. E como algumas pessoas comentaram, não, eu não inventei isso. Realmente aconteceu porque quem me assiste sabe que eu não fico inventando história enquanto eu gravo meus vídeos. Normalmente eu mostro trabalhando pra pessoa que quer aprender pegar algumas dicas ali. Mas aí como apareceu esse comentário, eu acabei transformando em conteúdo. Agora já pode esquecer isso daí galera. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.